Fala galerinha da Tia Gi, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora nossa aula de ciências, tá bom? Observando então os slides e o áudio aqui da tia. Olha só, a aula de hoje tem como título a lua e a marcação do tempo. Na Bíblia, lemos que durante a semana da criação, Deus dividiu o tempo em tardes e manhãs, chamando a parte clara de dia e a parte escura de noite. Além disso, ele criou então o sol, a lua, as estrelas que auxiliaram as pessoas na marcação dos tempos e das estações. Então, vamos lá. A lua é um astro criado por Deus no quarto dia da criação. Ela foi criada para governar a noite. Mas você já parou para observar que de tempos em tempos a aparência da lua muda? As vezes ela está bem grande e brilhante no céu, outras vezes está faltando uma parte dela ou simplesmente a lua desaparece do céu. E depois ela se mostra grandiosa, linda de se ver. Por que isso acontece? Essa modificação na lua acontece por conta da posição dela em relação à terra e ao sol. Cada dia o sol ilumina a lua sob um ângulo diferente, à medida que ela se desloca em torno da terra. Vistas da terra, as mudanças percebidas na lua são divididas em quatro períodos conhecidos como fases lunares. E quais são elas? Observando aí a primeira imagem da lua, podemos ver que ela está totalmente iluminada. Vai ser chamada de cheia. Analisando então as demais imagens ao lado, podemos ver que a lua está perdendo o seu brilho. Ela está ficando parcialmente iluminada. Ela vai ser chamada de lua minguante. À medida que ela vai perdendo o seu brilho, ela chega então a desaparecer no céu. Ela não recebe iluminação. Então vai ser chamada de lua nova. E com o tempo, vai passando, ela volta a receber o seu brilho, ficando parcialmente iluminada. E vai ser chamada de lua crescente. A lua demora aproximadamente 27 dias para completar sua volta ao redor da terra. Esse espaço de tempo é chamado de período sideral. As mudanças ocorridas na lua também ajudam as pessoas a marcar o tempo ao longo dos anos. A observação dos períodos lunares possibilitou a criação dos meses e o reconhecimento do ciclo das estações. Quais são as estações? Inverno, primavera, verão e outono. O inverno tem seu início no dia 21 de junho e o seu fim 21 de setembro. A primavera, a estação das flores, tem o início em 22 de setembro e o fim em 20 de dezembro. O verão, a estação quente do calor, sinônimo de praia e piscina, tem seu início em 21 de dezembro e o fim em 20 de março. E o outono, a estação das frutas, tem o início em 21 de março e seu fim em 21 de junho. Podemos afirmar que estamos então no outono. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os calendários. As pessoas aprenderam a marcar a passagem do tempo de modo muito mais organizado e confiável. Como resultado, foram desenvolvidos diferentes tipos de calendários. Com o auxílio dos calendários, foi possível realizar a marcação do tempo correspondente a períodos maiores do que o dia. De acordo com os registros históricos, o primeiro calendário foi elaborado na Mesopotâmia pelos sumérios, uma civilização com elevado conhecimento científico, como nós podemos observar aí ao lado. O calendário sumério, baseado no movimento da lua, era composto de 12 meses com 29 ou 30 dias cada. O ano sumério tinha 354 dias. O calendário gregoriano que nós utilizamos atualmente tem como referência o nascimento de Jesus Cristo, que ocorreu no ano zero e tem um ciclo solar. Esse sistema de datação foi proposto pelo Papa Gregório VIII, em substituição a outro calendário, o Juliano, instituído pelo imperador romano Júlio César, no ano 46 a.C. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Realizem a atividade proposta. E dúvidas, é só me chamar. Beijos, galera. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL